Sei que você vai querer ser uma de nós Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, é tão bom poder sorrir E o mundo iluminar Venha se juntar a nós Voando Sei que você vai querer ser uma de nós Com o nosso raio o céu incendeia Dando início a uma aventura estelar E numa nuvem a mente vagueia Colore a minha vida com tudo que imagino Vou voar bem alto Winx, quando damos nossas mãos Nos tornamos poderosas Porque juntas somos invencíveis Winx, novidade qual não há Companheiras pra valer Venha se juntar a nós Voando Winx, fantásticas Winx, elas podem voar O raio mais poderoso Tem a marca das Winx O Clube das Winx Um acontecimento inesperado Bem-vindos à Gardenia Acorda, durminhoca O sol já vai alto no céu Mais cinco minutos, mãe Está atrasada, Bloom Colégio? Ah, não! Não, não! Ai, por que você não me acordou antes? Por que o despertador não tocou? Eu não acredito Espera aí, não tem colégio O alarme não tocou porque eu estou de férias Ah, mãe, que brincadeira sem graça Mas você caiu que nem um potinho Estou com sono, eu vou voltar para a cama Você devia ir para a cama mais cedo Você poderá ir a qualquer lugar Quanto mais velha? Eu já tenho dezesseis anos, papai Só tem dezesseis Você ainda é a garotinha fofa do papai Pai, assim não vale Olha, daqui algumas semanas nós vamos para a praia como todos os anos Mas os meus amigos vão passar as férias sozinhos E para mim isso seria o melhor presente do verão Bom, por falar em presente, temos uma surpresinha para você É, uma coisinha para ajudar você a andar por Gadênia É sério? Valeu, pai! Legal, não é? Ah, é... é... valeu Viu? Ela ficou sem palavras Eu não sei, não Eu acho que ela esperava alguma coisa um pouco mais sofisticada Uma bicicleta com velocímetro? Uma lambreta, Mike Essas coisas são perigosas E você sabe quanto custa? Vamos economizar Talvez no ano que vem a gente consiga comprar uma para ela Meu pai não vai mudar nunca Ele acha que eu só tenho idade para andar de bicicleta Oi, Blue Vai ficar aqui em Gardene, nas férias? Não, Mitzi A gente vai viajar daqui a algumas semanas Para a mesma praia de sempre, não é? Eu mando um cartão postal das minhas férias para você Assim poderá ver alguma coisa diferente Oh, cuidado aí com essa lambreta, hein? É novinha e folha Boas férias, Mitzi A gente se vê no colégio Que exibida Vai, Kiko Mas fica por perto, tá? Mas o que foi, Kiko? Eu procuro o sol Olha Nossa, você viu isso, Kiko? Vocês vão ver! Vai embora, seu ogro Vai sentir a mágica da fada do sol e da lua Minha nossa Chegou a sua hora, Fadinha Ah, não! Vão até lá e peguem o centro Me dá esse centro Agora ficou macia, né? Deixe ela em paz Se não, eu... Ih, o que é que eu vou fazer? Atacar! Para trás! Eu, o que fiz isso? Larga o Kiko! Vem cá, eu vou quebrar você Que nem uma bonheca de louça Ai, não! O que é isso? Puxa! Quanto poder! Tá tudo bem com você? É, tá Eu peguei o meu centro de volta Agora você não me assusta mais Eu só estou devolvendo o que você me deu Cuidado! Nos veremos de novo, Fadinha Até que enfim eles foram embora Ei, você está bem? Responde! É melhor a gente ir para casa, Kiko Ela precisa de ajuda Nat! Venha cá! Então, você fracassou? Não foi minha culpa, Alteza Eu estava com o centro na mão Mas apareceu uma garota terráquea E estragou tudinho Uma terráquea? Mas acontece que ela não é uma terráquea qualquer Sabe, ela tem poderes Conseguiu fazer meus monstros desaparecerem Interessante Diga como ela é Bom, deixa eu ver Ela é... Nat! Onde estão os seus óculos? Estão aqui, Alteza Então, coloque, seu idiota! Um ogro milpe Que coisa ridícula Se ao menos ele usar seus óculos, tudo bem Quer parar de ficar defendendo ele? Puxa! Um ogro com óculos fica meio esquisito Quieto! Essa garota pode ser importante Ah, Alteza, não se preocupe Um dos meus monstros pegou isto É um pedaço da roupa da garota Para nós não é nada Mas para um troll caçador é uma pista muito importante Viu só? Ótimo! Então volte para Gardene e encontre a garota E desta vez Não nos decepcione! Ah, Blum, eu acho que eu não entendi Você poderia me explicar de novo? Eu já contei Ela foi atacada por umas criaturas horríveis Ela é uma fada Hum, sei Acredita em mim? Não, eu não acredito Eu acho que temos que chamar a polícia E levar essa garota para o hospital Não, por favor, não conta para ninguém Ela acordou Você está bem, querida? Eu estou bem Muito obrigada por me ajudar Ah, não foi nada O meu nome é Estela Oi, Estela Meu nome é Blum Não é melhor ligar para os seus pais, Estela? Ia ser um pouco difícil Eu moro num lugar que é meio longe Vocês já ouviram falar de Solaria? É um reino que fica muito longe daqui Eu sou uma fada Eu estava tentando chegar ao castelo Alfea No reino de Magixi Quando eu fui... Ah, com certeza Eu vou chamar a polícia Não é preciso ser um gênio para perceber Que essa garota perdeu totalmente o juízo Hum Hum E aí, agora acredita em mim? Eu vi e acredito nela As criaturas me atacaram e eu tive que aterrissar No planeta de vocês A sua filha me salvou Ela afastou aqueles monstros com o escudo de energia E eu nem sei como é que eu fiz aquilo Uma fada não sabe como faz as coisas Ela simplesmente faz Só isso Eu? Ah Fada? É claro que é Não adianta negar Já se inscreveu para os novos cursos no castelo Alfea? É a melhor escola para jovens fadas que nem eu e você Não, não Não fale bobagem Faça isso por mim Chegamos Agora Comece a caçar Ache a garota Por aqui Ah, esse é o seu quarto, é? Puxa Você que desenhou? Foi É incrível Desculpe, eu sou curiosa Ah, não Está tudo bem, Estela Mesmo? Ah, não é verdade Não está tudo bem Eu ainda não entendo o que aconteceu no parque Blum, você usou seus poderes para me salvar Devia se orgulhar disso No meu mundo, a mágica faz parte do dia a dia E poderes como os seus são perfeitamente normais O seu mundo é como esse aí? Hum É? É Quase Mas aqui é bem mais bonito Tudo é diferente Tudo depende do seu ponto de vista, Estela Eu não consigo me acostumar com o que houve Um sentimento forte como o medo Fez aflorar os poderes que estão dentro de você Eles já existiam, só que você não sabia É só uma questão de concentração Com sua energia, você pode fazer qualquer coisa Olha Agora é a sua vez Devolve o tamanho original E aí? Nada, eu não consigo Você tem que vir comigo para o Castelo Alfea É uma escola de fadas Vai começar um novo período Você pode aprender a controlar seus poderes E aposto que você vai ser uma fada excelente Onde fica Alfea? No reino encantado de Magix Um lugar além do tempo e do espaço onde tudo é possível Se quiser ver a escola, eu mostro para você Esse é um cartão postal sem fundo Olha só Magix Agora vem comigo Ela está perto, o cheiro está forte Tem outra fada É, as telas estão juntas É só eu pular que nem você? É, depressa, antes que o portal se feche Perdi o cheiro Ela desapareceu Fadas, que coisa mais ridícula Mike, não é ridícula É verdade Anda Admite Nós dois sabemos que Estela está falando a verdade Mas tem medo de acreditar nela Mike, se essa for mesmo a vocação da Bloom Não poderemos impedir Esse é o Castelo Alfea Legal, né? Aposto que vai gostar Como é que fica o meu colégio em Gardênia? Está tudo acontecendo rápido demais Promete que vai pensar Eu vou ter que ir embora amanhã cedo Seja lá o que você decidir Tá bem Mas agora como é que a gente sai daqui? Fácil É só a gente pular para cima Espere aí O cheiro voltou Elas estão juntas E o cheiro vem desta casa Muito bem, Troll Agora elas não vão escapar Vamos entrar pela porta dos fundos E fazer uma surpresa para essa família feliz Mas o que é que foi, Troll? Não, a gente brinca depois Agora eu estou ocupado Tá com fome? Mas você acabou de jantar Não, vai ter que esperar Mas o que é que este coelho está fazendo? Kiko, o que é que está querendo? Destruir a cozinha? Troll, elas devem estar por aqui Estamos atrás de você O que? Vamos resolver isso Eu sou a espelha Solaria O meu raio Que brilha Como o sol Andam alas para mim Seu tonto Você levou o golpe de uma lourinha Mas Eu não sou uma lourinha qualquer Plum, nós somos só duas Temos que fazer alguma coisa Eu tenho uma ideia Eu cuido dos monstros Muito bem, lourinha Quer ver o que eu e o Troll podemos fazer? Se eu fosse você Eu ia procurar um lugar para se esconder Tá entendendo? Está bem Vamos ver o que você pode fazer contra isto Só um atrasador E agora, o que é que eu faço? A Estela sabe o que está fazendo Estela Plum, não esquenta Chamei os especialistas Quem? Ai, que barulho Eu não estou escutando nada Eu já estou pronto Então vamos levá-lo para a prisão Que é o lugar dele Para que tanta pressa? Será que não querem brincar um pouco com a gente? Ah, não fica assim tão animado Afinal, essa é a nossa primeira missão Tente o avisei Fiquem atras de mim Sky, será que você pode fazer alguma coisa? O que? É a minha vez Prontinho É, pronto Só que ainda não acabou Meninas Muito bem Quem quer um gostinho da minha espada? Viu? Eu disse que você conseguia Sou mesmo uma fada Claro que é Eu nunca me engano Porcaria Até que enfim isto acabou Blum Esses são os heróis Riven O príncipe Sky Oi Jimmy E Brandon O escudeiro do príncipe Sky Como vai? Tá achando que vai onde, hein? Até mais tarde Ah, já está Blum já está pronta. Ah, então você já decidiu? Já, pai. Eu vou com a Estela para o reino de Magix, para o castelo de Alphair. Liga assim que você chegar lá e conta tudo pra gente. Eu não acredito que eu concordei com isso. E se você passar mal? E se você encontrar aqueles monstros de novo? E se você... Eu prometo tomar cuidado. Blum, nós amamos muito você. Volta pra casa no próximo verão, logo que terminar o curso. Vamos sentir saudade. Eu já estou sentindo. Ah, ah, você acha que a gente ia deixar você ir assim? Não, não, não. A gente vai com você. É mesmo? Puxa, valeu, pai. Vai ser legal. Ah, pode apostar. Eu estou querendo conhecer mesmo essa tal de dimensão mágica que você tanto fala. Então? Estela, eles podem ir? Hum, bom, as regras não permitem, mas é como se diz. Regras são para ser quebradas. Estão prontos? Há muito tempo. Vamos pra Magix! Nossa, não é que existe mesmo? Acredita na gente? Vamos, temos que ir andando. As aulas já vão começar. Sei que somos mais que irmãs Amigas de almas Gêmeas e um só coração As garotas do Clube das Winx Winx! O Clube das Winx! Energia! O mundo das Winx! Sobe o signo das Winx! O Clube das Winx! O Clube das Winx! Sei que somos mais que irmãs Unidas pelo mesmo destino e a mesma voz Não estamos sóis então Nós somos mais que irmãs Amigas tão felizes Es voando assim Com a magia do Clube das Winx!